Comoia! Hoje vamos apresentar a pista de bicicloss, conversar com os vereadores eleitos e saber como prefeito, reeleito e seu vice, seus planos de governo para os próximos 4 anos. Não saia daí! Eu sou Gilberto Winter, bem-vindo ao Comoia Ivo Ti! Inscreva-se no nosso canal para não ficar de fora do que acontece em nossa cidade. Vamos até a pista de bicicloss, Júlio Schneider, falar com o professor Fernando Oliveira e conhecer um pouco mais sobre esse projeto. Estamos aqui na pista de bicicloss, Júlio Schneider, no bairro Morada do Sol. Vamos falar agora com o Fernando Silveira. Sou o professor Fernando, trabalho aqui na cidade de Ivo Ti, juntamente com a equipe de competição e com o projeto do plug voltado aqui à prefeitura. Há quanto tempo já existe esse projeto? O projeto do plug já existe há 12 anos, desde quando iniciaram as obras aqui da pista. E todos os anos eles são renovados e conforme a época e a demanda também estão os dias e os horários. Qual é a faixa etária dos alunos? Nossa faixa etária, a nossa média é 10 anos, mas a gente tem uma faixa etária desde os 5 anos até os 50 anos. Claro que dos 50 anos não pode ser o projeto do plug. Se não me engano, o plug é até 15 ou 16 anos, mas sim daí com a equipe. Certo. Vocês já fizeram algum campeonato com o pessoal de fora? Sim, nós já tivemos algumas experiências em campeonatos aqui, tanto interno como externo. Ano passado a gente sediou novamente a etapa do Campeonato Gaúcho de Biscicloss, foi a etapa com mais número de inscritos. Esse ano já fizemos a Copa Verão agora em janeiro, dia 19 de janeiro. E também agora promovemos há duas semanas atrás uma corrida contra o relógio, um de cada vez largando. A gente mudou um pouco o nosso regulamento para agregar no protocolo da Covid. E estamos aí pronto para a próxima, dia 5, 6 de dezembro, se Deus permitir. Premiações. As premiações geralmente são troféus, sempre são troféus. A gente não abre mão à equipe que não abre mão de dar troféu para as crianças, até para ser um certo de estímulos. A gente dá geralmente troféu até terceiro lugar. E a gente tem um costume também, acostumando um pouco mal a criança, mas fazendo bem, que é premiar sempre todos os inscritos. Na verdade a pergunta seria assim, os troféus que vocês ganharam, mas valeu para a gente saber também, vocês já têm troféus também. Sim, aqui a galera... Ano passado a equipe aqui de Votir fez 13 campeões gaúchos, 6 campeões sul-brasileiros, 2 campeões brasileiros e 1 campeão pan-americano. Nossa, e aí? As metas então são promissoras. É, a gente tem duas metas, né? A primeira é a questão de estruturar melhor a equipe, estruturar melhor o nosso entorno aqui da pista. E melhorar também o plug, né? Abrir mais horários, ter mais materiais para a comunidade. Assim também está trazendo mais praticantes. Isso funciona? Essa pista é aberta à população ou não? Só pessoas inscritas? É, agora com a pandemia a pista tem os horários de funcionamento. São terça, quinta às 19h às 20h30 e sábado às 8h da manhã até o meio-dia. Legal. Mas só pessoas inscritas aqui? Não, está aberta à comunidade, esses horários aí a comunidade pode vir. Até hoje, por um acaso, tem um aluno novo ali, o Davi, que é a primeira vez que vem. A gente sempre recepciona todos, não importa se é da comunidade, se é de outra cidade, aqui está sempre com as portas abertas. Essa é a ideia. Muito obrigado. A pista de bicicloss Júlio Schneider recebeu melhorias em suas três curvas a pedido da equipe Ivoti Peak Track BMX Team, o que traz mais segurança e melhor performance para os atletas, que juntos somam mais de 40. Aliás, a Ivoti Peak Track BMX Team é considerada a maior equipe do estado e, em janeiro deste ano, a pista abrigou a Copa Verão Vale dos Sinos de BMX. Segundo a Fundação Gaúcha de Ciclismo, no BMX, ou Bicycle B, Moto M, Cross X, são disputadas baterias com oito atletas cada até se chegar à final. As bicicletas utilizadas pelos competidores possuem rodas com aro 20, além de uma marcha e um freio. A largada é dada de uma plataforma de cerca de 10 metros de altura e os atletas passam por obstáculos montados na pista até cruzar a linha de chegada. O BMX Racing fez sua primeira aparição olímpica nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008, com disputas tanto no masculino quanto no feminino. Aqui já temos nomes consagrados no campeonato brasileiro, o professor Fernando Silveira, Mayra Monroy e Edson Villa. E o esporte vem crescendo cada vez mais, tanto em popularidade como em número de adeptos. E aqui em Ivoti não é diferente. A pista de bicicloss Júlio Schneider fica aberta de terças a quintas, das 19h às 20h30 minutos. Nos sábados, das 8h30 às 9h o pré-bike, das 9h às 10h até 12h e às 10h30 acontece o treino da equipe. Para saber mais e fazer a inscrição, entre em contato pelo fone 985780399 e fale com o professor Fernando. Viva a ti! Viva a ti! As eleições vieram para mostrar que a comunidade continua confiando em alguns dos seus representantes, tanto é que os reelegeram. Viemos perguntar a estes vereadores reeleitos como eles encaram este novo mandato e o que eles pensam em fazer diferente pelo povo nesses próximos quatro anos. E aos novos vereadores, como eles estão se preparando para este novo desafio? Olá meu povo, sou Alexandre Borrecheira, quero agradecer ao povo de Boti, aos 1410 votos, quero trabalhar o dobro do que eu já trabalhei e obrigado por confiar em mim. Eu sou Edio Bougel, me elegi novamente vereador, já fui vereador de 2004 a 2012, já tenho 30 anos de trabalho junto aos sindicatos dos curtidores de Boti e também 8 anos de experiência como vereador. Nesses próximos quatro anos eu quero trabalhar muito para o bem do município de Boti. Eu tenho uma preocupação hoje com a melhor idade do município de Boti, que são as pessoas mais idosas, nós precisamos buscar algumas alternativas, além das que já existem, para essas pessoas da terceira idade. Eu inclusive também daqui a quatro anos estou chegando lá, então a gente precisa muito trabalhar essas questões para o nosso município. Então é isso, meus parabéns pela iniciativa de vocês, por essa gravação, e eu quero sempre contar com vocês e com a comunidade de Boti, com muito diálogo nesses quatro anos, nesse meu novo mandato como vereador dessa cidade. Muito obrigado. Sobre o que eu pretendo fazer nos próximos quatro anos, claro que a gente agora passou por uma dificuldade aí, que foi essa pandemia e mudou o rumo de certas atitudes e certos movimentos até pelo que o prefeito municipal pensava. Conforme agora nós vamos começar do zero, eu sou da situação, a gente vai pegar um caixa, um ajudão arredondado, direitinho e inclusive estava falando agora que eu estava indo, já tem uma reunião com o prefeito agora, nós vamos já começar a traçar novos desafios para os próximos quatro anos, pensando passo a passo como foi feito nesse. Sou o Volneira Nato Croce, eleito vereador pela primeira vez, concorri pela primeira vez também, do Partido Republicanos, e a minha preparação está sendo me colocar a par das leis, do regimento interno da Câmara, a lei orgânica que eu já conheço muito bem, mas estou estudando mais ela, e futuramente vou colocar a par dos projetos que estão em andamento na Câmara, para entrar em janeiro já por dentro dos assuntos da Câmara. Seria isso. Obrigado. Sou a Marisa, quero agradecer o seu povo de botinha, que você trouxe o seu voto de confiança em mim, quero trabalhar em prol da comunidade, ajudando com a necessidade da comunidade, melhorando a parte da saúde, cantando mais consultas e exames, e sempre ajudar o povo nas suas necessidades, no meu alcance. Olá, eu sou a Invaria Gilmar Mês, sou vereador eleito para a próxima gestão, e primeiramente eu quero agradecer a comunidade de Botinha, que depositou o voto de confiança na minha pessoa, me elegendo como vereador, e dizer para vocês que estou me preparando através da lei orgânica, estou lendo a lei orgânica do município novamente, e também estou estudando o regimento interno da Câmara. Esses são os pontos principais, eu acho que cada vereador deveria dar uma estudada e seguir, para poder fazer um mandato com segurança, defendendo os interesses da comunidade. Olá a todos, eu agradeço os votos, e na próxima legislatura nós vamos trabalhar bastante para poder melhorar cada vez mais as leis do nosso município, e para trazer desenvolvimento para o Ibotinho. Muito obrigado, pode contar comigo. No próximo bloco, conversaremos com o prefeito e vice-prefeito eleitos. Não saia daí! Não saia daí, não saia daí, não saia daí. Bom dia! Bom dia, estamos aqui com Martin Kalkman e Marcelo Frelich, recém-eleitos com esmagadora maioria. Martin, o que significou isso para ti? Bom, bom dia para todos, primeiramente obrigado pelo convite. Com certeza, uma vitória do Martin Kalkman e Marcelo, que também mostrou e trouxe para nós o reflexo da comunidade. Ela realmente reconheceu o nosso trabalho durante esses três anos, dois anos e onze meses, então ela reconheceu esse trabalho e também principalmente confiou Martin e Marcelo nos próximos quatro anos, de continuar uma boa apresentação já realizada. Então, mostra duas situações. A primeira, que a comunidade deu esse reconhecimento pelo trabalho que foi feito, diante de toda a situação que a gente também viveu, e também reconheceu em Martin e Marcelo o potencial para que a gente pudesse estar dando uma continuidade ou uma avançada cada vez melhor no município de Ibotinho. E Marcelo, que tal a primeira, foi a sua primeira incursão na política, né, como candidato? Que tal foi isso? Bom dia, é uma satisfação estar com vocês, conversando e repercutindo um pouco essa experiência que a gente teve, que o que o Martin traz é extremamente importante de se pensar. E efetivamente foi uma decisão completamente nova para mim, uma primeira experiência de uma incursão política, efetivamente, porque eu já acompanhava gestões há muito tempo, mas o secretário de idade... Já como secretário, né? Isso, como secretário, agora como candidato é uma experiência nova. E ao lado do Martin isso se tornou um processo muito positivo, né? Todo o processo de planejamento, de caminhada, de interlocução com a comunidade me deixou a convicção de que foi uma decisão muito acertada. E assim como o Martin disse, é um compromisso que a gente assume com a nossa comunidade, especialmente enxergando o quanto a população de Muti confiou no trabalho do Martin e confia em quatro anos de uma gestão voltada para as demandas da nossa comunidade. Sem dúvida. E assim, para também complementar, eu acho que uma das curiosidades da campanha, talvez o pessoal goste de ouvir essas coisas também, a nossa campanha toda foi planejada. Então nós sabíamos todo dia o que iria acontecer. Então lá em final de agosto, setembro, praticamente a campanha estava montada, com o dia a dia aquilo que iria acontecer. E eu acho que isso também foi o resultado disso, dessa organização, desse planejamento. E eu acho que é isso que o Martin, o Marcelo, também pensam para a gente organizar e planejar para que tudo o que a gente vai fazer lá na frente, o próximo ano, dois anos e quatro anos, principalmente. Foi uma ação de última hora? O que a gente faz hoje? Poucas mudanças tiveram, poucas, muito poucas, conforme a campanha aconteceu. Mas praticamente a gente manteve a organização de todos os cartes, tudo que ia ser divulgado, tudo isso tinha dia planometrado e hora, agendado já lá em setembro. Então isso mostra um aproveitamento que a gente teve durante toda a caminhada. E por isso que eu acho que foi gostoso, né, Marcelo? Por isso que foi bom, porque a gente sabia uma semana antes o que ia estar acontecendo, e a gente também conseguiu se organizar para isso. E isso se refletiu no resultado final. Com certeza. Então, Martin, a Vanessa Greff, da Picada Feijão, tem uma pergunta para ti. Meu nome é Vanessa Greff, eu sou bióloga, eu trabalho aqui nas feiras do município e também na agricultura aqui do nosso município. Eu sou lá da Picada Feijão. E o questionamento que eu gostaria de fazer é que lá a gente está percebendo muito o desmembramento das propriedades rurais, né, pelas famílias, assim, em lotes menores. E isso, claro, é uma consequência, a gente sabe, do êxodo rural, mas também da expansão urbana, né, que cada vez está chegando mais às áreas do interior do município. E também para que isso, lá para frente, não vire um problema, né, e também que isso não cause uma expansão urbana desordenada e sem planejamento. Bom, Vanessa, obrigado pela pergunta. Sobre essa questão do desmembramento na área rural, a gente precisa se contextualizar. O que acontece hoje, hoje, o que acontece? Núcleo de urbanos existe em Picada Feijão e Nova Vila. Esses núcleos urbanos estão bastante em discussão porque se tem uma retomada, uma discussão muito grande dentro do Conselho de Planejamento do Urbanismo, para uma alteração no plano diretor, para que elas voltem a ser rurais. Mas eu acho que a principal questão ali, Vanessa, que a gente precisa entender na questão do interior, é que a pessoa que vai para o interior, que ela vai para esse avio. Eu acho que quando a pessoa vai lá no sentido de comprar uma área rural para ela desenvolver, mesmo que ela tenha uma residência na área urbana, mas ela vai com a formalidade de rural, com certeza a gente não vai ter problema. Então, eu acho que esse é o cuidado que tem que se ter dentro dessa construção, principalmente dos desmembramentos. E a gente sabe que muitas famílias ali dividem as telas para os próprios filhos, irmãos, enfim, isso é muito natural, muito comum. E eu acho que essa questão de permanecer na área rural também tem muito a ver também com as escolas do campo. Eu acho que as escolas do campo, fomentando as escolas do campo ali na terra, eu acho que a gente tem que ficar até a metade da série lá, e depois disso, esses alunos aprenderem que eles podem e devem permanecer no meio rural para que eles tenham um potencial econômico dentro da área rural. Acho que isso também é importante. Mas acho que o principal, Vanessa, é construir políticas públicas para as pessoas que vão para essas áreas rurais, que elas tenham a finalidade rural. Quando elas tiverem a finalidade rural, a gente não vai ter grandes problemas com a questão urbana. Acho que é nesse sentido o negócio. Acho que sim. E o destaque que se dá para as escolas do campo, na verdade, é um exemplo, um modelo, Vanessa, de como se pensa desde o processo de formação, da consolidação de novas lideranças no campo também. A gente fala muito sobre isso, não é, Marte? Da consolidação de novas lideranças e de que haja uma permanência, por exemplo, da agricultura, agricultura familiar. A gente tem exemplos bonitos nas caminhadas que a gente fez, a gente viu muito disso. Há uma evolução importante no campo. Então, o êxodo rural, que a gente ouve ali na pergunta, é um processo, infelizmente, natural no mundo. Mas a gente percebe também que muitos jovens vêm se fixando na zona rural. Isso é uma consequência de uma das políticas públicas em educação. E ela, certamente, demanda e exige que a gente possa avançar em outras áreas. E aí, o manejamento é fundamental. E, no caso, a Vanessa, a gente conhece. Ela e o irmão dela são filhos de agricultores, são agricultores, e estão desenvolvendo maneiras de permanecer lá. Eles estão conseguindo um caminho muito bom para permanecer. É, a grande discussão que se tem é o seguinte, daqui a um pouco, lá você tem a família greve da Vanessa, que você citou muito bem, ela e o irmão dela, que permanece na meio rural, daqui a um pouco, chega além da cidade e começa a implicar pelo cheiro, pela criação de suínos, de aves e coisa tal. Então, por isso que eu disse que a principal política é que aquelas regiões que vão para lá, sabem que é assim. Então, ela tem que ir com o desejo de que ela querem ir para o interior. Então, acho que nesse sentido, acho que é a pergunta da Vanessa. Acho que é muito bom. Marcelo Freire, educador há muitos anos, em Ivoti e em cidades da região também, o que vai ser teu governo daqui para frente, nesses quatro anos, que vai permanecer dando ênfase na educação? Eu imagino que sim, mas eu gostaria de saber a tua resposta. Essa resposta, na verdade, ela ainda está no processo de construção, uma parceria que a gente vem fazendo e desenvolvendo, Marte e eu, não só Marte e eu, mas toda uma equipe de trabalho que a gente está a pensar. Eu acho que a contribuição que eu posso trazer para essa gestão do Marte nos próximos quatro anos de herança da própria educação é essa condição, essa capacidade que a educação nos oferece de planejamento, de visão sistêmica, de poder olhar sobre um todo para se pensar a gestão. E por isso a gente está debatendo, discutindo bastante como que isso vai se fazer. Eu tenho a convicção de que eu quero poder contribuir muito e estou colocando as minhas habilidades à disposição. Existe uma necessidade de se poder pensar, mesmo que seja uma reeleição, é claro que a gente precisa organizar uma nova gestão, um novo tempo, um novo momento. Eu imagino que, como vocês fizeram um planejamento antes para a eleição, com certeza vai ter um planejamento para os próximos quatro anos também, nesta área e em todas as outras também. É, exato. A gente teve um cuidado muito grande, e muitas pessoas fazem a mesma pergunta para mim. Um cuidado muito grande de vivenciar cada momento, cada etapa. Então a eleição precisava de um planejamento, a gente precisava pensar muito bem nisso, porque é um processo que legitima quem permanece para quatro anos de gestão no município. Então, assim, passado esse período, iniciamos um novo processo. E isso está numa construção, está numa interlocução, porque não é simples a tomada dessas decisões. Ela implica, efetivamente, se pensar as pessoas nos seus lugares adequados. Então, a tua pergunta é, permanece discutindo a educação? Não tem como o educador não deixar de discutir a educação. É impossível, né? Agora, eu penso que dá para agregar muito da minha comissão, junto com o Marte. O meu desejo é que o Marte faça um... Muitas áreas também. ...ao longo desses quatro anos, e por isso ele sabe que eu estou à disposição. E onde ele entender que eu possa contribuir, eu vou estar à disposição para poder entregar a minha experiência para a nossa comunidade. E a gente vem de uma caminhada com a comunidade, diretor da comunidade, por mais que isso aconteça também em quartas-feiras, mas a gente reconhece os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos. Então, justamente a votação expressiva que foi, então tem muitas coisas boas que estão acontecendo. Então, tem vários setores que estão funcionando bem, e outros setores que carecem do funcionamento melhor. E eu acho que a gente é um grande início, uma das principais coisas que a gente ouviu hoje, que a gente tem muitas coisas que a gente faz, que às vezes a comunidade não sabe, ou muitas vezes as coisas que a gente precisa organizar para que a informação chegue melhor para a comunidade. Então, um dos setores que a gente tem muita carência, durante essa caminhada, a gente percebeu, Marcelo, é a questão da comunicação. A comunicação, acho que é um desafio em várias empresas, em todas as empresas, e não é dentro da prefeitura que é diferente, onde você tem 740 funcionários e tem que administrar 25 mil pessoas dentro das suas necessidades, dentro dos seus horários, dentro dos seus desejos. Então, a comunicação é um dos pontos principais que a gente precisa melhorar. Então, são vários aspectos que a gente traz como importantes também. E eu acho que o Marcelo colocou bem, acho que a gente está no processo de construção, no processo de ver os pontos fortes, os pontos fracos que a gente ouviu na comunidade, e a partir dali tomar as melhores decisões. Legal, muito obrigado pela participação de vocês, excelente explanação, e vamos em frente nos quatro anos. Ficamos à disposição. Legal, legal. Obrigado pelo convite. Não quer perder nenhum programa? Inscreva-se no nosso canal. Não saia daí. Se o Brasil que se expande, o Brasil que é tão grande acredita em ti. Legenda Adriana Zanotto